Eu estou aqui no Jardim Nova Era, na Avenida São João, onde ontem à tarde essa árvore enorme caiu com a chuva, aquela chuva muito forte que caiu em Aparecida de Goiânia também, chuva com muito vento. A gente vai falar daqui a pouquinho da morte desse motociclista, mas eu quero mostrar aí pra vocês um vídeo registrado por um comerciante, uma pessoa que trabalha aqui na região, que mostra justamente esse momento em que essa árvore caiu. É uma cena impressionante, ele estava registrando ali a chuva e tudo isso, e conseguiu registrar exatamente o momento em que essa árvore cai, um carro está passando ali na hora, pega bem na beiradinha do carro, mas o suficiente pra amassar a parte de cima do carro e também quebrar o vidro traseiro. Eu falei comerciante, mas na verdade é o Carlos Magna, ele tem um salão de beleza aqui. Ô Carlos, o que que te chamou a atenção ali naquela hora pra você começar a filmar? Foi a força da chuva mesmo, a intensidade, por que que você começou a filmar? Sim, eu estava trabalhando e aí o meu cliente falou assim, você já viu a chuva forte que está lá fora? Aí eu não tinha parado pra observar, quando eu vi, quando eu vi eu estava, verdadeiramente a chuva estava muito forte, né? Estava muito forte, ventando muito forte, eu falei, ô meu cliente, me dá licença, deixa eu filmar isso aqui. E você conseguiu pegar o momento exato em que ela caiu, depois você veio tentar ajudar a motorista do carro, o que que aconteceu com o carro dela? Ela se machucou? Sim, aí eu observei que ela estava tudo bem com ela, ela pegou o celular, fez uma ligação, pensei, ela vai ligar pro seguro, alguma coisa, né? Mas o carro dela amassou um pouquinho? Amassou em cima, estragou a parte traseira, o meu cliente até disse que o prejuízo dela era muito alto. E por pouco não machuca essa motorista, por questão de um segundo. Foi muito rápido a chuva, porque foi muito rápido, muito forte, eu estava dizendo que eu estou aqui há 15 anos, eu nunca vi uma chuva com tanta proporção como essa. Agora a gente vai falar também com relação a esse motociclista que teria batido aqui na parte da noite, o Carlos disse que não tem essa informação porque ele fechou o salão um pouquinho mais cedo pra buscar a mulher dele. Mas isso realmente deve ter acontecido, porque a gente percebe aqui, ó, primeiro, que alguém acabou colidindo aqui, tem caco de vidro aqui na árvore. Aqui no chão a gente percebe algumas coisas, por exemplo, aqui, Jota, é a parte da frente do capacete que não estaria aqui caso um acidente não tivesse acontecido. Tem também pedaços da moto aqui, ó, a gente vê o retrovisor da moto aqui, totalmente destruído. Aquele vidro ali é do carro que passava aqui no momento em que a árvore acabou caindo. É a parte de trás, o vidro traseiro. Tem um óculos aqui também, enfim, estilhaços, tem todo pedaço de moto aqui, tudo jogado aqui. A gente percebe que realmente o estrago foi muito grande. Estão tentando apurar ainda, Juliana, as informações com relação à morte desse motociclista. Se morreu aqui na hora, se chegou a ser socorrido e levado pra algum lugar. O que a gente percebe aqui é que iluminação na Avenida São João só tem do lado esquerdo. Do lado direito não tem poste com iluminação. Pode ser que ele não tenha visto essa árvore caída aqui. Alguns funcionários da Prefeitura já estão aqui, ó, tentando conduzir o trânsito, né? Desviar o trânsito pra que as pessoas não passem aqui pela avenida. Uma tentativa de desviar realmente pra que eles não cheguem até o local onde essa árvore está, até que ela seja retirada, viu, Juliana?